A CIDADE NO BRASIL Sou mulher Todo mundo aqui sabe disso Agora só falta realizar o meu maior sonho Eu nunca tinha imaginado escrever uma carta pra um papa O senhor é pai mesmo, né? Quero me casar no meio do mato, não Quero casar na minha sala, ó Olha, olha, tá vendo ali, ó Diz o nome da cidade Misericórdia Quero saber disso aí não, viu Quero saber da minha moto nova, viu A gente vai casar sim Tu acha que eu sou uma chacota, Zé? Em que mundo é que tu vive? Só de vingança eu vou te amar de novo E tudo que eu te fiz fazer em dobro Cê vai pagar com juros com seu carinho Pra gente resolver isso sozinho Aí, gente, olha só o que eu encontrei aqui Uma sereia, sereia vulcânica Olha o tamanho do rabo Olha só Tchau, tchau, palom